Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim, de novo né, gravar o tutorial de Make by Jesus Calou. Eu gravei hoje 3 e meio mais ou menos, só que eu não sei o que aconteceu que meu rosto ficou branco. Que ou fica amarelo ou fica branco. Eu não vou usar primer, tá, nem hidratante. Hoje eu vou usar esse gel que controla a oleosidade da Epidac. Vou usar um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim. O rosto todo. Tá? Então eu vim começar hoje usando um corretivo ou primer para olhos, mas é opcional, você pode usar ou não. Tá? Se o meu espalhão aparecer, você já não se assusta. Vou colocar com o pincel porque o meu corretivo tá acabando já. Então eu vou colocar com o pincel porque senão o gel não vai passar. Não tem mais nada, gente. O que a gente quer saber é o da Avon, ele é o bege. Então eu vou colocar com o pincel. Não tem mais nada. 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 Tá muito calor. E vamos lá. Eu vou usar esse duo de sombras aqui, ó. Com o pincelzinho assim fofinho, ó. Já vai passar e já vai esfumar. Tá? Pronto. Eu vou usar o pincelzinho lá, né? Uma coisa muito forte, tá? Só para dar uma cozinha muito. E você vai puxar. E agora eu vou só mais lá o pincel assim e passar de leve só para dar uma quebrada só para dar um brilhinho e agora eu vou fazer um brilhinho e agora eu vou fazer um brilhinho e agora eu vou fazer um brilhinho pode ser gel, pode ser caneta, pode ser líquido eu vou usar esse brilhinho esse número de comprinhas é um gel e como você não chanfrado eu vou fazer um brilhinho bem simples eu vou usar um brilhinho mais chato porque eu já me puxado então eu não gosto de brilhinho de gatinho vou fazer um brilhinho E agora eu vou dar o bruxo. Pronto Bom, máscara aplicada Aplique quando você quiser, tá? Eu aplico só duas, uma de cada uma, na verdade, porque eu não gosto de coisas grandes E como é um make simples, a gente precisa capricar, mas eu achei que você goste e capricou bastante Eu vou usar essa base aqui, é a Superstress Instatória da Red Queen Deixa eu ver como eu vou estudar lá um pouquinho Ou você pode usar BB Cream, tá? Que é mais lento Já consegue assim, ó É um pouquinho aproximadamente, ó É um pouquinho da Bode Eu vou usar a Bode E a Bode A Bode A Bode A Bode Basta aplicar a gente vai pegar um espalhinho e vou usar o mesmo. Você pode usar um blush que é quase igual esse ou é chafradinho assim, mas do mesmo tamanho. Vou usar esse bronze aqui da Miss Friends. A gente não vai fazer contorno, vai aplicar ele como se fosse blush porque ele é bronzeador. Então como a maquiagem é bem simples, não precisa colocar contorno e o blush que não é muito pesado. A gente vai aplicar o seu palco. A gente vai aplicar o seu palco. Agora vamos aplicar, você pode passar batom daquilo que você desejar, mas eu vou preferir usar um gloss. Esse aqui é da Color Institute. É um rosinho bem bonito. E a câmera não estava filmando o final. Bom, terminei de passar esse lip gloss aqui, tá? E o resultado ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e clique em gostei com a mãozinha aqui em baixo. Se inscreve no canal e deixe uma comentada que eu vou ficar super feliz em ver, tá? Me segue no Instagram e no Facebook. O Facebook do blog é facebook.com.br.amodesejoblog E o Instagram é arroba.amodesejoblog Vou deixar aqui em baixo no box de informações. Tá? Então é isso. Amanhã vai ter vídeo de preparação de pele. Só preparação de pele, tá? Eu devo estar gravando pela manhã e depois do almoço eu devo estar avançando pra vocês nas três horas da tarde. Mas eu aviso lá no Instagram, então me segue lá, tá? Um beijo e até a próxima.